Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera estamos de volta com mais um episódio da nossa série City Skyline Onde estamos aqui no Xbox One, cara, isso mesmo, jogando aqui de boa, só que tivemos um problema sério galera Aqui o bagulho ficou meio complicado porque mano, está tendo imposto alto, tá? Estamos aqui no bagulho aqui, ó, a cidade está pegando fogo em tudo quanto é lugar, cara Deixa eu começar aqui já colocando a brigada de incêndio, cara, que é 12 mil, a gente já vai colocar uma brigada de incêndio aqui O pessoal vai ficar feliz de a gente colocar aqui, tá? Beleza, todo mundo ficou feliz e eu também galera, vou ver aqui Está pegando fogo em alguns lugares, tá? Estamos aqui na Praça Escocesa, tá? Parque do Duque, Montanha Nadal, Praça Schmidt, Distrito das Dores, Distrito Verde, Praça Pinho Olha, tudo tem aqui, ó, Distrito Aroeira, ah, cachoeira, você é louco, velho Colocamos aqui galera, e o pessoal já está na atividade aí, já está na atividade, infelizmente a casa do rapaz não vai dar para salvar muita coisa não, galera Mas aqui, já temos o nosso sistema aqui galera, deixa eu mostrar aqui para vocês Isso aqui, ó, é excursão de pesca, tá? É um sistema que eu coloquei aí para a gente estar fazendo uma graninha Deixa eu colocar aqui também Temos aqui, ó, aluguel de jet ski Porque é o seguinte galera, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer essa praça, essa parte aqui, né? Uma parte de recriação, galera Vamos demarcar aqui, né? Primeiramente Deixa eu colocar pincel pequeno Já demarquei aqui, cara Ah, Praça Pereira, agora que apareceu o nome Não tinha aparecido o nome ainda, galera Eu fiz uma avenida aqui, ó, de quatro faixas, né? No caso, seis faixas Para o pessoal aqui da pista, aqui, ó, a gente ter acesso aqui do pontilhão para cá, tá? E aqui do lado, galera, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas eu acho que aqui por enquanto ainda eu vou dar uma segurada Dá para a gente colocar aqui, ó, industrial, minério, petrolífera e industrial genérica Quer dizer, dá para a gente colocar ali, ó, especialização em turismo Deixa eu ver aqui onde é que eu posso pôr especialização em turismo Pequeno É, eu vou colocar aqui, galera Que aqui vai ser parte de turismo Aqui eu vou saber que é parte de turismo, tá? Quer dizer, vai ser uma área de turismo Onde o pessoal vai estar curtindo, de boa e tal E, cara, o pessoal aqui, ó, sempre reclamando de impostos Colocamos aqui, ó, o melhor hospital da cidade, cara Olha só o sistema de hospital aqui, galera Só que mesmo assim, o pessoal não está satisfeito Tem ladrão para tudo quanto é lado Temos as casas próprias aqui, ó, vocês podem ver, ó Uma casa uma perto da outra, uma do lado da outra Mesmo sistema, são casas próprias, tá? E também tem o sistema aqui de semáforo Que ficou bem bacana aqui para não estar congestionando tanto o trânsito Estamos com vários bairros novos aqui, ó Eu coloquei esse bairro aqui para ser uma área um pouco mais Vamos dizer assim, um pouco melhor, né? Um pouco de aquisição maior Mas só que, infelizmente, galera, eu não tenho Vou mostrar aqui para vocês Eu não tenho ainda a área aqui para estar liberando, ó Zona residencial de alta densidade Está faltando pouco, galera Está faltando poucas pessoas aqui para a gente estar melhorando Vou esperar aqui Deixa eu ver aqui como é que está a situação Beleza Cara, eu acho que eu vou fazer A área aqui, bem nessa parte aqui, ó Ou aqui E agora, galera? Vamos fazer ali do outro lado, ali, ó Olha só, cara Que bacana, velho Um hotel aqui Um hotel, cara Eu não... Olha só, está fazendo mais um hotel aqui, cara Isso daí é uma coisa que eu não tinha prestado atenção, cara Deixa eu ver aqui Construção comercial de baixa densidade, cara Os caras estão fazendo hotel aqui, ó Ó Construção comercial de baixa densidade Operando normalmente, tá? É um hotelzinho aí O pessoal está fazendo hotel aqui Pelo fato daqui ser uma área comercial Comercial não, né? Uma área de turismo Então, vamos lá Vamos colocar um pouco mais De parques aqui Alguma coisa aqui Área de pesca Excursão Tá, marina Deixa eu ver o que é mais Estábulo, galera Estábulo? Está 6 mil Vamos colocar um estábulo aqui Um estábulo aqui seria bacana Bem aqui, ó O pessoal curtir aqui Beleza, galera Olha o estábulo aqui O pessoal curtiu o estábulo Vamos lá Deixa eu ver Caminho pavimentado Ciclovia No caso, dá para mim colocar uma ciclovia aqui No caso E agora? Vamos colocar uns carvalhos aqui Umas árvores Colocar algumas árvores aqui, ó Fazer uma área bem Cheia de árvores aqui, galera Para a gente ficar bem tranquilo aqui O pessoal vai curtir, galera O pessoal vai curtir A área industrial A área que seja bem Com bastante árvores Deixa eu ver aqui Faia pequena Arbusto grande Vamos colocar uns arbustos grandes aqui também Vamos lá Perto aqui do estábulo, né? Olha só, cara Faz de tudo aqui O estábulo vai ser o lugar bem mais visitado aqui, galera Eu garanto para vocês Vai ser mais tranquilo Já temos alguns hotéis aqui se formando Né? Vai ser uma área de... Parte de visitação e tal 210 mil Uma estátua O que é isso aqui? Estátua das compras, galera Vamos colocar a estátua das compras aqui Você sabe que a estátua das compras aqui É onde a gente vai fazer o esquema aqui É a parte... É a parte industrial, não Galera, eu estou marcando aqui É a parte onde vai ser a parte de turismo O que é isso aqui? Estátua da riqueza Não vou colocar a estátua da riqueza por enquanto Essa daqui vai ser meio... Essa daqui vai ser cara para pôr, galera Dá uma olhada aqui Essa daqui vai ser cara Não vai ser tão simples assim, não Fonte fantástica A gente está precisando de algumas coisas aqui para estar liberando Mas logo, logo a gente libera Não vai demorar muito Deixa eu ver aqui Praça com mesa de piquenique, galera Eu acho que não tem nenhuma praça com mesa de piquenique Aqui, vamos colocar do lado aqui Vamos dar uma melhorada aqui na situação Essa parte aqui, galera Vai ser a parte mais top da cidade É onde o pessoal vai estar fazendo visitação Onde vai estar tendo bastante parte, área de... O pessoal curtir, né, mano? Vamos dar uma aumentada nessa área, então Vamos dar uma aumentada nessa área Deixa eu ver aqui Estrada com faixa, faixa Vamos colocar a faixa assim, ó, galera Vamos lá, vamos colocar aqui Vou dar uma abrida aqui Vamos lá Beleza, vamos colocar mais aqui, ó Opa, aí já fiz coisa errada, cara Mas tudo bem Tudo bem, vamos lá Vamos fechar aqui Ó, eu fechei a rua torta aqui, cara Deixa eu quebrar aqui, então Pra ficar mais fácil Beleza Vamos lá, vamos lá Acho que é... Aê, isso, galera Olha lá Já fechamos aqui Vamos fechar de novo aqui Vamos fechar outra aqui Pronto, agora aqui Beleza, galera Aqui vai ser uma área Onde eu vou esperar liberar A parte residencial, tá? Que tá liberando já Olha lá, ó Tá vendo ali, ó Ali embaixo? Tá liberando já Enquanto isso, vamos passar água, né? Que vai precisar de água aqui Água encanada aqui, pessoal Olha lá, conseguimos já Já liberamos aqui Vamos pôr água aqui já Vou colocar água até aqui, galera Porque é o seguinte A gente vai precisar de muita água aqui Beleza Tá tudo certo aqui Agora vamos precisar de energia Com certeza Deixa eu ver aqui Eu vou colocar Vou colocar aqui, galera Um pouco mais longe aqui Olha lá Liberamos mais itens, galera Estamos liberando item pra caramba, velho Eu vou cortar aqui, ó A energia aqui, ó Nessa avenida aqui, ó Bem aqui, ó Vamos lá Aqui, vamos aqui, ó Ó Cadê, cara? Era pra ficar verde, cara Por que não tá ficando verde? Ah, não tá deixando, cara Por causa do estábulo ali, ó Não vai deixar mesmo Nem a pau, nem a pau E eu já tô colocando no meio da rua ali, ó Vamos colocar aqui, então Deixa eu colocar aqui, ó Aqui dá Aqui dá, aqui dá Beleza Deixa eu colocar aqui Vamos ligar aqui Vamos ligar aqui Beleza, galera Já ligamos energia aqui Eu acho Eu acho que ficou bacana Vamos lá Agora vamos aqui, ó Zona de... De... De residência aqui, galera Vamos travar aqui, ó Vamos travar aqui, ó Vamos trazer tudo aqui, ó Beleza Só Residência top aqui, galera Só de alta Aqui eu vou deixar livre Por quê? Porque aqui eu vou colocar outro sistema Aqui eu vou colocar mais Sistema aqui de comércio Aqui, essas coisas Vamos ver se vai se formar bacana aqui Deixa eu ver aqui Ah, zona industrial Não Vamos ver aqui Liberou Liberou a cadeia, galera A cadeia tá 120 mil 120 mil Pra pôr uma cadeia Distrito policial, galera Precisamos de um distrito policial aqui Pra o pessoal ficar tranquilo aqui, né Vamos colocar o distrito policial ali Tá Em compensação aqui, galera O pessoal não tá formando muitas coisas, não Eu acho que eu vou Tirar aqui, ó Tá vendo, ó Vamos ver aqui se eu consigo tirar Eu vou tirar aqui, cara Já que o pessoal não tá fazendo caso aqui Eu vou tirar tudo aqui Vamos tirar tudo Não, não Pera aí Vamos voltar de novo Pera aí Aí Pronto, agora tá certo Eu vou colocar Eu vou tirar até aqui, galera Pronto O que deu pra tirar Eu tirei Agora o que que eu vou fazer Eu vou colocar a residência Vou colocar essa residência aqui, galera Vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui Beleza, galera O pessoal tá reclamando que tava sem energia Que é isso mesmo? Pronto, galera Vamos ver como é que tá se formando aqui Tão reclamando que tá sem energia, cara Mas aqui tá passando o poste aqui, cara O pessoal tinha falado pra mim Dicas nos comentários Que não precisava eu tá passando A iluminação aqui pra tudo quanto é lado, cara Mas aqui já não tá dando, ó Não tá dando, cara E aí, como é que eu faço? Vou passar aqui por trás, então Vou passar aqui por trás, ó Vou passar aqui por trás Beleza Vamos ligar aqui Pronto, liguei Vamos ver se vai funcionar agora É pra funcionar, galera Vamos lá A lá A disponibilidade de energia Deu uma subida Foi pro verde Ligou Pronto Já temos energia, galera Então aqui, ó Aqui é a parte de residência De alto Ah, pessoal de classe Classe média alta aqui no caso, né E aqui já temos a nossa parte aqui Ó, já temos turistas, galera Vários turistas aí O pessoal tá curtindo bastante E a cidade tá se formando, galera Cada vez Ó, temos lugares aqui Que é onde o pessoal tá reclamando Ah, mas o imposto tá caro Imposto tá caro Não posso fazer nada, cara Se o imposto tá caro Então tchau É assim que nós faz, galera É assim que nós Nós começamos a fazer as coisas acontecerem Porque senão, cara Se a gente for abaixar o imposto direto Pessoal aí, complica Deixa eu ver Tem mais casa aí Tem mais casa Olha lá O cara tá reclamando do imposto Não posso fazer nada Vamos ver aqui, cara Energia aqui Energia aqui Como é que tá? Aqui tá sem energia Vou passar energia aqui, galera Vamos passar Aqui não Vamos ver aqui, galera Eu vou colocar aqui Beleza Deixa eu ver Onde é que dá pra me ligar aqui Pra mim ficar tranquilo E agora, galera Onde é que eu posso ligar? Porque tá falando ali Que tá sem energia, cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Um catavento aqui Eu sei que muita gente Não gostou Tem gente que não gosta, cara Vamos lá ver Vamos ver Precisa Olha lá Tem mais gente reclamando De imposto ali, galera Tem gente reclamando A doidade de imposto Ah, já começou a se formar Algumas casas aqui Um pouco melhor aqui, ó Olha lá Alguns prédios e tal A gente tá precisando disso, galera Tão precisando De fazer as coisas Acontecerem aqui na cidade Eu preciso Fazer aquele sisteminho Que o pessoal falou pra mim Tirar a parte industrial daqui E mover pra outro lugar Isso daí a gente vai fazer Devagarzinho Num próximo gameplay Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera A nossa parte aqui, ó A parte aqui já tá tudo pronto, cara Olha só Que beleza, velho Temos a área de comércio aqui A área de visitação Pessoal sossegado Tem parque Tem de tudo aqui, cara Só não tem Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra colocar mais um parque Alguma coisa aqui Vamos ver aqui Parque pequeno Pequeno playground Praça com árvores E praça paradox, velho Dá pra mim colocar depois Uma área de ciclismo aqui Mas depois da gente ver isso daí Fica pra um próximo gameplay Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Like, favorito Se inscreve no canal do Team Metral Tamo junto É nóis Valeu Tchau